E chegou a hora que todo mundo fica com água na boca, a receita da semana. A dica de hoje é bem típica aqui da região e muito saborosa, frango recheado. Quem ensina o passo a passo pra gente é o estudante de gastronomia da Unifeve, Pedro Marino. A dica de receita de hoje é uma coxa sobre coxa recheada. É uma receita bem simples e fácil de fazer. Vocês acompanham o passo a passo agora. Para a receita, meio quilo de coxa e sobre coxa de frango, 200 gramas de presunto, 200 gramas de mussarela, uma cenoura, uma lata de milho verde e tempero a gosto. O primeiro passo, a gente tem aqui o milho, a cenoura cozida já, presunto, queijo e coxa e sobre coxa desossada. Nós vamos pegar a coxa e sobre coxa. Essa daqui já está toda desossada, mas também podemos comprar ela com o osso e desossar em casa. Nós vamos dar uma batida nela, pra não deixar ela separar da pele. Pra gente conseguir abrir um pouco mais ela, pra inserirmos o recheio. Essa coxa e sobre coxa já está temperada, mas se você quiser fazer em casa, o tempero pode fazer a gosto. É só colocar sal, pimenta do reino, uma pimenta, um cheiro verde. O tempero é a gosto. A gente usa sempre a coxa e sobre coxa, porque ela é uma carne que vai ficar mais saborosa. Caso queira tentar fazer com o peito, ele vai ficar mais ressecado e não vai dar o mesmo sabor. Nós vamos inserir aqui agora as fatias de presunto. Pra cada coxa nós podemos colocar aproximadamente duas ou três fatias. Agora vamos acrescentar duas colheres de milho e esparramar bem ele sobre toda a coxa. O próximo passo nós vamos colocar as lascas de cenoura em cima do milho. E agora vamos finalizar com o queijo mussarela em cima. É uma receita bem fácil de fazer e também ela sai um preço bem mais em conta. O próximo passo pra finalizar nós vamos enrolar a coxa sobre todo o recheio. Pra garantir que fique bem preso, nós colocamos alguns palitos de dente fechando toda a coxa sobre coxa. Agora nós vamos colocar elas pra assar no forno por aproximadamente 50 minutos. Enquanto o nosso frango está no forno, nós vamos preparar um arroz. Nós vamos colocar a cebola pra fritar. Esse é um arroz um pouco diferente porque nós vamos acrescentar junto com a cebola uma colher de orégano. E no final nós vamos acrescentar a batata cozida. Agora que nossa cebola está bem dourada, nós vamos acrescentar o arroz. E agora é só acrescentar a água fervendo. Agora que nosso arroz já está cozido, nós vamos acrescentar a batata, a cenoura e o orégano. E é só mexer aos poucos. Pra que a batata não quebre toda. A batata e a cenoura já estão cozidas. E agora é só tampar. E o arroz está pronto. Nosso frango está pronto. E agora vamos retirá-lo pra fazer a montagem do prato. Agora nós vamos fazer a montagem do prato. Vamos colocar duas colheres de arroz. E vamos colocar uma coxa sobre coxa. Anote novamente os ingredientes. Meio quilo de coxa e sobrecoxa de frango. 200 gramas de presunto. 200 gramas de mussarela. Uma cenoura. Uma lata de milho verde. E tempero a gosto. Para o arroz, duas xícaras de arroz. Uma colher de sopa de orégano. Duas batatas. Meia cenoura. E sal a gosto. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto